Galera, isso aqui galera, é uma dica muito importante tá? Quando vocês for pintar aqui a parte da cabeça do passarinho, vocês... Fala rapaziada, e aí como é que vocês estão galera? Rapaziada, aqui é o Thales aí trazendo mais um vídeo pra vocês tá? Dessa vez aí eu vou tá narrando aqui o vídeo Aqui pintando aqui um galo de campanha pra vocês tá? É, vai ser algumas partes que eu vou narrar tá? Explicando pra vocês o procedimento aqui que eu faço pra pintura tá ok? Aqui no comecinho rapaziada, eu já comecei a pintar o rabo dele e as asas, que é a parte mais escura Que é as penas que fica por baixo né? Que é o rabinho dele e as asas Já aqui ó, espero secar a tinta preta entendeu? Porque eu passei primeiro e começa por baixo entendeu? Passando a tinta branca ó, sempre com pincel fino nessa parte Que é pra imitar as peninhas dele ó Você sempre puxar a pena dele entendeu? A tinta, puxa a tinta pra baixo Pra imitar a pena né? Tipo uns risquinhos E aí vai finalizando É, passando a ser essas partes mais escuras sabe? Tipo, na asa dele Entre a asa e o corpo dele você usa o pincel fino Que é pra não borrar a asinha dele né? Que já tá pintado ó Tá vendo aí ó? Aí aqui eu já pulei o vídeo já um pouquinho Já tinha pintado já ó Poxou né? Já aproveitei rapaziada E comenta aí de onde é que vocês estão assistindo esse vídeo tá? Pra gente se conhecer melhor tá legal? Se inscreve no canal pra tá acompanhando mais conteúdo como esse tá? Lembrando que nesse canal eu ensino a fazer os passarinhos de madeira Ensino a pintar os passarinhos Beleza? Eu ensino tudinho tá? Aqui rapaziada Eu fui passar a parte cinza Das asas do galo de campina Que no caso é nas costas dele tá? O galo de campina rapaziada Ele tem um tom de cinza claro E um tom de cinza escuro Na parte de cima das asas Aqui eu comecei com um tom claro de cinza Passei nas costas dele E pegando nas asas dele também No começo das asas dele também tem umas penas cinzas tá? E aqui eu mesclei ó Eu comecei a passar cinza claro Passar um pouco de cinza escuro Na parte de baixo Tá? E agora eu comecei a imitar as peninhas dele ó Lembrando que é sempre no formato de Como se fosse uma letra U Entendeu? As peninhas dele Você desenha um Um armo de letra U E depois pinta por dentro Pronto Fica legalzinho Fica redondinho imitando as asas dele ó Aqui eu já tinha pintado já de cinza De cinza claro As costas dele E agora eu vou passar Um pouco de cinza escuro Pra depois galera Eu passar a tinta preta por cima tá? E aí já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal hein? Então rapaziada Aqui eu já comecei a passar a tinta cinza O cinza mais escuro tá? Lembrando que é daquele jeito que eu falei pra vocês ó É imitando uma letra U Toda vida ó Eu faço a letra U e pinto por dentro E eu não pinto toda a costa dele Entendeu? As costas dele Porque assim Nessa parte é importante vocês pegar um desenho De um galo de campina na internet Em algum canto né? Se você tiver criando Você dá uma olhada nele Pega E olha pras costas dele Tenta imitar o máximo possível tá? Porque tem alguns cantos que é cinza claro Outros cantos que é cinza escuro E tem alguns cantos que a tinta preta Ela preenche No caso aqui eu já tô colocando a tinta preta Tá vendo ó Coloquei na parte de cima das costas dele ó E no canto das asas Tô colocando no canto das asas agora Naquele jeito lá Imitando a letra U toda vida Toda vida vocês tem que imitar A letra U tá? E lembrando também As penas A pena começa primeiro a pena clara Aí o cinza claro Depois o cinza escuro Depois você coloca a cor preta Que é a cor que fica já perto do pescoço dele Tá? Pra ele ficar legalzinho Beleza? Aqui galera Eu comecei a fazer aquelas peninhas dele Que vai das costas dele Até a cabecinha dele tá? Se vocês observarem bem Ele tem essas peninhas do pescoço Dele entre a cabeça e E as costas dele Beleza? E sempre naquele formatozinho Um risquinho bem fino Pra fazer Aqui ó Eu comecei a fazer o pescoço dele né A cabecinha dele Comecei a pintar de vermelho e tal Aqui é uma parte bem importante Porque você tem que usar o pincel fino Não pode fazer fina demais Nem grossa demais tá? Tem que fazer do jeito certo ó No caso Também tem que limpar as mãos Pra não borrar Lembrando isso aí viu É uma dica importante ó Sempre limpe as mãos A cada vez que for passar um tipo de tinta Se pintou o peito dele de branco E vai pintar a cabeça de vermelho Ou qualquer outro passarinho assim Limpe as mãos Porque você pode borrar a tinta branca E aí vai ter que pintar tudo de novo No caso aí eu borrei várias vezes sabe? Só que sempre no final da pintura Eu repinto A parte que eu sujei entendeu? Mas aí é assim Você pinta um galo de campina Você tem a tinta branca Se você pintar um trinca ferro Você não vai ter a tinta daquela cor Você vai ter que fazer Que no caso você vai pegar o marrom E misturar com o branco E você não vai conseguir acertar Aquele tom de primeira Então é bem importante isso tá? Sempre limpar as mãos Aqui eu comecei a fazer os detalhes de pena Das asas dele ó Essas penas Menores que ficam mais branquinhas São as penas que São aquelas penas da asa dele Que a se destaca mais né? Que não fica Outras penas por cima E aí ela é mais branquinha Um pouquinho É mais grossinha Ó fiz de novo tá? Ficou legal né? Detalhe de pena nas asas Isso aí é uma coisa muito fácil de fazer tá? E vocês tem que usar o pincel O mais fino possível Pra fazer esses detalhes Agora aqui eu fiz por dentro da asa dele ó Se ficar grosso a tinta por dentro Não tem problema Porque essa parte de dentro É mais difícil de pintar mesmo tá? Aqui ó Aqui eu pintei o rabinho dele ó Detalhe de pena É um cinza bem fraco E um pouco escuro Ele é diferente daquele cinza Que eu coloquei nas costas do passarinho Ele é só mesmo pra dizer Que tem ali as peninhas do rabinho dele né? Vocês fazem lá aqueles risquinhos Que eu sempre faço Entortando na ponta Na ponta do rabinho dele Esse risquinho vocês Entortam um pouquinho pra dentro Como se fosse a letra L Entendeu? E aí ele vai ficar assim ó Olha aí Ficou da hora né? Agora aqui eu vou agitar as penas das costas dele Lembra que eu Eu botei o cinza primeiro O cinza claro Depois o cinza escuro E o preto Pois é Agora esse cinza claro Que ficou Nas asas dele Ele fica por cima Das outras penas Entendeu? Então a gente vai preencher só O cinza claro No caso Eu já fiz aí É aqui eu tô fazendo detalhes finais E agora eu vou fazer o olhinho dele ó Primeiramente Uma gota de tinta cinza Em cada olho tá? Espalhe ela um pouquinho Pra ela ficar redondinha Do jeito que eu fiz aí ó E agora a gente vai pintar o bico dele O bico dele ó Pinta primeiro a parte de cima Você sempre pinta primeiro a parte de cima tá? Preto Em cima Com um pouquinho de branco Fica um cinza bem Bem escuro E a parte de baixo dele ó O bicozinho dele é branco tá? Aqui é onde tem os pészinho dele ó Pinta os pés de cinza tá? Cinza preto e branco Puxa mais pro lado preto E bota um pouquinho de marrom sabe? Marrom Preto e branco pra fazer os pés Vocês misturam bem ó Ficou da hora viu? Lindo demais né? Olha isso Da hora galera Aqui pra pintar o olho dele Amarelo Claro Tá bom? Ou amarelo escuro Vai de sua preferência E um pouquinho de marrom Pra fazer os olhos dele tá? No caso eu fiz os olhos E agora eu tô preenchendo Aquela parte que eu borrei ó Que eu peguei nele com a mão suja Entendeu? Aí ficou branco Com sujo E agora vai ficar bem branquinho Porque eu preenchi aqui as partes Lembrando também Que sempre que for pintar Se você não for fazer o efeito aquarela Que nem no galo de campina Que não precisa Você espera secar a tinta primeiro tá? Você quer pintar uma tinta Espera secar Pra passar a outra por cima Beleza? Pra não ficar muito borrado E aqui rapaziada Já tinha praticamente terminado ele ó O passarinho Eu tava só fazendo os detalhes finais ó Que era aqueles borrão que eu tinha deixado Tá bom? Ficou da hora né? Opa rapaziada Olha aí rapaziada Como ficou da hora né? Então amigos Ficou da hora tá? O vídeo aí ó O passarinho tá completo Ficou lindo demais tá? Todo feito de madeira Olha aí como ficou legal as costas dele ó Detalhe de pena nas costas Da hora né? Lembrando que eu ensino aqui no canal A tá fazendo tá? Se você olhar aí no canal direitinho Tem uns vídeos aí do papo capim Que eu fiz de madeira E do galo de campina Que eu ensinei a fazer viu? Gostou do vídeo rapaziada? Deixa aquele comentário tá? Deixa aí uma sugestão de vídeo pra mim Pra mim tá trazendo pra vocês Lembrando que próxima semana Vai ter a primeira live do canal tá? Tamo junto Agradeço a vocês por ter assistido até aqui E até a próxima Tamo junto